TV Menorá apresenta Janela do Céu Janela do Céu Uma ótima noite a todos ligados em mais um Janela do Céu Hoje um convidado presencial aqui comigo O irmão Francis Costa lá de Bento Gonçalves Natural de Cachoeira do Sul Mas agora está em Bento Gonçalves E a gente quer conhecer um pouquinho da história dele Aquilo que o Senhor já fez Que a gente gosta de ser edificado através do testemunho de vida De todos os irmãos, né? Tudo certo, irmão? Boa tarde, tudo certo, irmã Então começa nos inserindo aí na tua história Como é que foi esse processo de conhecer o Senhor De ter uma primeira experiência com Cristo Bom, como eu brinquei contigo anteriormente, né? A história longa, por assim dizer, é o seguinte A minha mãe, ela conheceu meu pai com 41 anos de idade Ela me teve com 43 anos de idade, né? E no processo da gestação dela Ela foi muito recomendada pelo médico E por familiares que corriam grave risco de vida De perder essa criança E semelhantemente a Ana A minha mãe fez um voto com Deus Dentro da fé que ela tinha Da Legião da Maria Que ela era devota da Legião de Maria Na Igreja Católica Apostólica Romana E disse Se meu filho nascer com saúde Será padre Então já chegou, né? Me colocando uma cilada nesse mundo, né? E graças a Deus No dia 1º de janeiro de 1981 Por volta da meia-noite e meia Nasce esse que vos fala O irmão Francis que aqui se encontra conversando contigo Então já começa por aí Passado essa fase de infância, etc, etc Pra nós não nos estendermos muito Com 21 anos de idade O irmão Rudi Germano Que congregava conosco na época do Cine Astral Insistia muito em me convidar Pra participar da Igreja do Senhor Jesus Cristo Que já acontecia os cultos ali no Cine Astral, né? E de tanto ele me convidar Porque eu tinha um problema de espinha muito grave no rosto Muito sério Esse irmão de tanto me convidar Um dia eu fui E quando eu fui Já no primeiro dia que eu fui Eu tive uma visão ali Tive uma visão muito forte do Senhor Tem dois tipos de visão De olhos fechados e de olhos abertos, né? E é tremendo que ali foi uma visão de olhos abertos Tanto que eu Será que eu tô louco? E eu vi um homem com os braços abertos, né? Mãos estendidas, né? E ao lado desse homem todo de branco Eu vi uma janela que levava até o céu Coincidindo, inclusive, né? Depois de 21 anos Com o nome do nosso programa agora aqui, né? Uma janela que levava até o céu E desde então Entre trancos e barrancos Entre quedas e levantadas Me encontro aqui compartilhando contigo Esse foi o meu início Quantos anos o irmão tinha nessa primeira experiência? 21 anos de idade 21 anos E aí tu já sentiu assim Que naquele momento tu ia Entregar tua vida pro Senhor Tu queria algo diferente Ou como é que foi esse primeiro contato com Cristo? É, na verdade, assim, ó Não quero ser pretencioso, né? Mas não podemos mentir Porque a gente sabe que o mentiroso Não procede de Deus, correto? Desde já dos 6, 7 anos de idade Eu já tinha problemas com visões Com sonhos Com revelações Tanto que eu tinha que dormir de luzes acesas Porque com luzes apagadas Era o pânico, né? Minha mãe me levava em psicóloga Ninguém achava nada Porque, né? Diziam Ah, o rapaz Por causa da idade avançada Poderia ter nascido com alguma sequela Mas graças a Deus Pra não ser, digamos assim Mentiroso Eu acho que Num momento de depressão que tive Numa fase da minha vida Em que eu estava num vale Tomei um antidepressivo Levo Mas fora isso Nunca precisei de medicação Desse cunho, né? Então, desde muito novinho Eu conversava já com Deus Mas era semelhante A um amigo imaginário Tu lá E não me vem com esse papo De falar com crente Que eu sou católico, né? Então, já desde pequenininha Minha mãe queria que eu fizesse catequésica Que eu estudasse teologia Que eu me dedicasse a essa área Eu nunca fiz nem catequese Nada Eu sentia que não era ali E já com 15, 16 anos de idade Eu comecei a estudar a Bíblia Morei um tempo com um padre O padre Otto Que tinha uma paróquia lá na Perto do Hospital de Caridade De Beneficência, né? Ele tinha Já não estava mais entre nós Esse padre, um querido Nunca vou me esquecer Que uma vez o suco Que ele tinha pra Pra Santa C Eu tomei todo o suco do padre Na época que eu morava com ele E Desde os 15, 16 anos Eu buscava De alguma forma Entender Deus Mas eu não entendia Deus E quando eu conheci A Igreja do Senhor Jesus Cristo A partir dali Parece que As escamas caíram Nos meus olhos E as coisas começaram A ser diferentes Eu entendi que eu tinha Um propósito no corpo de Cristo A partir dali A coisa começou a fluir De uma forma Sobrenatural Começou a tua parte Nesse propósito também De entender De buscar E aí o irmão se batizou Decidiu congregar Com os irmãos Na Igreja do Senhor Jesus Cristo? Foi imediato Quando eu tive aquela visão Eu comecei a congregar Eu já procurei o batismo Eu já comecei a participar De grupos familiares A minha líder De grupo familiar Inicialmente foi A irmã Maria Helena Bordion A minha vice-líder A irmã Onira O grupo de jovens Era a líder A irmã Grace O vice-líder Era o irmão José Filho da dona Norma O Dal Molim E naquela época toda ali Eu já abracei Tudo que eu podia Então Nossa Era uma sede muito grande De buscar algo Que parecia que eu tinha perdido Há 21 anos Esse foi o meu processo Na Igreja do Senhor Jesus Cristo Um reencontro com o Senhor Que entendeu o propósito E aí como é que foi esse processo Porque o irmão Tinha já esse contato com Deus Com falar com Deus Ele estudar a Bíblia Mas quando a gente conhece A Igreja do Senhor Jesus Cristo Normalmente a gente começa a ver Uma visão muito mais ampla Desse corpo de Cristo Daquilo que o Senhor Traz pra nós Como é que foi O teu crescimento Dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo Junto com esse auxílio Fora desse contato com Cristo Mas com o corpo É Isso é muito tremendo de falar Porque assim A Igreja do Senhor Jesus Cristo Sempre foi muito rica Em ensino Então nós tínhamos Ministrações de segunda a domingo A começar pelos estudos bíblicos Na época das Oito horas da manhã Às nove Nós tínhamos Da um e meia Às duas e meia Nós tínhamos grupos familiares À tarde Nós tínhamos grupos familiares À noite E uma das coisas Que mais abriu margem Pra entendimento De revelação De função De propósito Foram as escolas ministeriais Que tinha escola ministerial de apóstol Escola ministerial de profeta Mestre, pastor, evangelista Nessa época Nessa fase Foi eu acho que As administrações Que mais abriram Entendimento Pra propósito Vocação chamada Ministério E o que o irmão Entendia Desse propósito E tal Que o senhor te trazia Como é que foi Essa revelação De estar no mundo E de repente Ver que tem um propósito Tem uma função O senhor Deseja algo Além Dos apenas Viver de nós É A palavra já diz O ladrão veio Pra matar Roubar E destruir Desde o momento Que você nasce E que o médico Corta o teu cordão Umbilical Te estende E te dá o tapinha Nas costas E tu chora A ampulheta Da tua vida No primeiro céu Começou a correr E tu não sabe Quantos grãos de areia Ainda restam Na tua vida A gente pode não Acordar amanhã A palavra diz Eis que virei como ladrão E Paulo ensina Vai ser um abril E fechar de olhos Então para aqueles Que estão na quarta dimensão Que é o tempo O cronos Para nós Aqueles que se despedem Aqueles que dormem Segundo a luz da palavra Eles estão no descanso Mas para essas pessoas Elas saíram do primeiro céu E entraram em uma outra realidade Que nós chamamos De realidade espiritual O mundo Nada mais é Que uma forma Do inimigo de Deus Nos impedir De entender Que nós não nascemos Para sermos do mundo Porque a palavra ensina Não fostes vós Que escolestes a mim Nenhum de nós Tem mérito É tudo graça Ninguém é melhor Do que ninguém O Senhor não dá O espírito por medida Mas quanto mais Você se entrega Quanto mais você Deixa de ser um jovem rico E se torna um apóstolo Que nada mais é De vender tudo Que você tem Por amor a algo superior Mais ele te preenche E quando o Senhor Começa a te preencher Da sua vontade Como diz a palavra Buscai E me achareis Quando me buscares Todo o vosso coração Quando você se entrega Para o Senhor Verdadeiramente E você diz O meu viver é Cristo E aqui do mundo Eu não sei Que eu não vou levar Nem o meu corpo físico Aí a tua realidade muda E você começa a entender Que existe Uma guerra Uma batalha Entre anjos E demônios Entre o Espírito Santo De Deus E as lascivias E as vontades E a justiça própria Da carne E sabe onde é a arena? Dentro da tua alma Porque a nossa luta Não é contra o exterior É contra o que está Dentro de nós E o irmão sentiu Que na prática Isso abriu os teus olhos Para a tua vida Porque 21 anos Ainda é bem jovem Tem muita coisa Que as pessoas Querem experimentar Ou ainda querem entender Como é que foi Na prática Para o irmão Conseguir colocar Isso tudo no dia a dia Eu tive uma vida Bem complicada Perdi meu pai Com 10 anos de idade Minha mãe entrou Em depressão crônica Como eu disse Fiquei uns meses Com um padre Então basicamente Dos meus 11 anos de idade Até basicamente Os meus 23, 24 anos Eu me criei rolando Eu agradeço a Deus Porque o senhor me guardou Do vício das drogas Me guardou De muitas coisas negativas Mas eu não sou Uma criança boa Eu tive muitas coisas Que eu cometi errado Pela minha ignorância De estar vivendo Numa vida sem regras E sem princípios Quando eu conheci A palavra do senhor E eu entendi Que Deus era O meu dono Porque nós aceitamos O senhor Jesus Como o único senhor salvador E nos batizamos Então agora nós não Pertencemos mais Ao mundo Pertencemos a ele E quando eu comecei A ter essa realidade Eu comecei a aprender Princípios Né E quando eu comecei A aprender princípios Eu comecei a entender Que existiam coisas Diferentes E coisas que deveriam Ser feitas E quando eu comecei A fazer essas coisas Outras coisas Foram sendo acrescentadas Então eu comecei A ter entendimento De trabalho secular Porque nada adianta Eu querer ser um cristão E eu não ter responsabilidade No meu lar Então quer dizer Minha mãe tinha depressão E eu era um menino Que não sabia Lavar uma louça Eu era irresponsável Eu não sabia estender uma cama E aí eu comecei a entender Que se eu não tiver Princípio de aliança Dentro da minha própria casa Como é que eu vou governar A casa de Deus Como é que eu vou servir Na obra de Deus Então começou Com pequenos princípios Educação no lar Ajudar em casa Aprender a ter zelo E nesses processos Coisas maiores Foram se acrescentando Ao ponto de eu estar hoje Graças à misericórdia Do Senhor Em uma condição social boa E podendo compartilhar Esse testemunho contigo Então tu viu assim Que o Senhor te deu Uma experiência Uma nova vida Uma nova visão De tudo que tu estava Já passando E tu sentiu assim Que esse amparo do Senhor Foi se estendendo Para demais áreas As pessoas viram Que era outra pessoa Que tinha atitudes Diferentes Começaram a perceber Essa mudança em ti É, o maior testemunho Que existe é isso Porque no início Os teus amigos Do teu âmbito natural Eles primeiro brincam Zombo, um debocho Isso gera em ti Um sentimento de tristeza Porque você quer agradar o mundo E ao mesmo tempo Quer agradar a Deus Mas não poder servir A dois senhores Então à medida Que as coisas foram acontecendo Eu comecei a fazer escolhas E através dessas escolhas Eu fui entendendo Que quanto mais eu tentava Agradar o natural Parece que mais eu tinha A opressão E mais eu tropeçava Com o Senhor Até o momento Em que eu resolvi Romper com o natural E comecei a me consagrar De forma mais genuína Que era ao ponto De acordar 5, 6, 7 horas da manhã Me enfiar Para dentro da Da congregação E só saia a meia noite Quando acabavam As escolas ministeriais Então foram Para não Ser incoerente Foram meses De consagração Em cima disso aí Palavra, palavra Palavra, palavra Só que tem um detalhe Quando você adquire Muita palavra Mas você não deixa Essa palavra gerar vida Dentro de você Você começa A agir Num princípio de farisaísmo Você começa a usar a letra Para se promover Ou para apontar o dedo E você não vive O desfrute do amor de Cristo E aí você Ao invés de se tornar discípulo Você se torna um fariseu E foi ali que começou As minhas primeiras apostasias Que foi quando o Senhor Começou a podar os galhos E mostrar Olha meu filho Não é esse o caminho Você não tem que fazer Obras pra mim Você tem que aprender A minha palavra E viver a minha palavra E através do seu testemunho De vida É que você vai evangelizar E aí que alguns amigos meus Inclusive do mundo Começaram a se converter também Então naquele momento O irmão já conseguiu entender Essa parte Do processo Que não adianta só A gente conhecer tudo E não ter uma Uma experiência real de vida O irmão conseguiu ver Nesse momento Pra ter essa mudança No teu dia a dia É um quebrantamento Irmã Olha eu vou dizer assim Se eu contar quantas vezes Eu me afastei da congregação E tentei fugir Da presença do Senhor Eu não saberia contar Quantas vezes aconteceu Mas teve períodos assim Que eu dizia assim Não sou digno Nem de abrir meus lábios Não me chamo pra igreja Não quero mais congregar Eu quero ter minha vida secular Quero ter uma família Quero ter planos e sonhos materiais Mas quanto mais eu tentava Correr atrás dessas coisas naturais Parece que um vazio maior Gerava dentro de mim Então de tempos em tempos Eu senti um acolhimento Do Senhor Do Espírito Santo de Deus Sobre a minha vida Dizendo volta meu filho E era algo suave Não tinha imposição Ah Deus foi lá E me quebrou E eu voltei pela dor Não O Senhor ele é amoroso Eu me quebrava Não por causa do Senhor Eu me quebrava Por causa das minhas escolhas Naturais Ninguém ao ser tentado Diga Sou tentado por Deus Pois Deus a ninguém tenta E nem ele mesmo Pode ser tentado pelo mal Cada um é tentado Pela sua própria cobiça Quando essa o atrai O seduz Então nós Quando tropeçamos na fé Não é porque o Senhor Quer que a gente tropece É porque nós Criamos expectativas Dentro da igreja Onde achamos Que Deus vai realizar sonhos Como se fosse um gênio da lâmpada Que eu vou ali Se frego a Bíblia E ele sai realizando sonhos Não Deus é o Senhor Eu crendo ou não crendo Ele continua sendo o Senhor Não é ele que precisa de mim É eu que preciso dele Porque ele é a fonte de vida E à medida que eu fui me quebrando Fui entendendo essas coisas Fui vendo que os meus planos Não eram os planos dele Que os meus caminhos Não eram os caminhos dele E que a palavra dele Não volta vazia Porque uma vez que ela entra aqui A tua consciência te acusa o tempo todo Mas você escolhe se você vai agir no princípio da rebelião Ou se você vai agir no princípio da submissão E quando você se entrega para o Senhor E o Senhor diz Senhor eu não tenho mais para onde ir Eu preciso de ti Aí ele te honra E o irmão viu isso acontecendo na tua vida De se afastar Ver o Senhor vindo te buscar O Senhor dando todo aquele amor E trazendo de volta para a congregação Para participar Para estar com o Senhor Ter essa comunhão diária com Ele E o irmão comentou É bem interessante Porque muita gente que assistiu aqui Eu mesma Eu não peguei essa parte Que a gente escuta muito Falar que tinha ministrações De manhã, de tarde, de noite Até a meia-noite E era a mensagem disso Era a semi-escola E tudo isso Hoje a gente não tem isso presencialmente Mas a gente tem o material todo À nossa disposição Mas como que o irmão acha que hoje Uma pessoa que chegou hoje na igreja Como que ela vai dar conta De conhecer aí tudo E conseguir se manter no Senhor Porque hoje mudou muita coisa O irmão está acompanhando E consegue ver isso Que há uma diferença Entre como estava a igreja antes E como está agora Mas o nosso processo é o mesmo Ainda com o Senhor Mas como que o irmão diria Que agora a pessoa que está chegando Faz isso na prática No dia também Sem ter que estar no templo 24 horas Como era antes Olha, eu vou usar Em conselho Aquilo que o próprio Irmão Sérgio Alves Me aconselhou uma vez Creio que ele nem vai se lembrar disso Mas Busque a palavra pura Do Senhor Cavoque garimpe Na palavra pura E use As ministrações Que temos à disposição Para Que você consiga Andar alinhado E em comunhão O que significa isso? Eu nunca vou me esquecer Do que o irmão Sérgio falou Irmão, se vocês não carimpar Na palavra Se vocês não derem As premissas para o Senhor Se vocês não colocarem Pelo menos o dízimo do tempo Para o Senhor Vamos ali arredondar Como se fosse Duas horas e quarenta O dízimo do tempo Se você não der o dízimo do tempo Para o Senhor E colocar ele em primeiro lugar Na sua vida Entendendo que ele é aquele Que vai te guiar Pelo caminho reto Porque você não enxerga A longe Você enxerga Como numa neblina Você consegue criar expectativas Talvez para um ano Mas você não sabe Se você vai chegar lá Mas o Senhor Ele é perfeito Ele sabe a tua trajetória Se você for fiel E submisso a ele Coisa que a gente não consegue ser A gente tropeça A gente é humano Isso é tremendo Mas se você Se entregar para a palavra Se você aprender A se alimentar da palavra Pois Cristo é o verbo E a palavra diz Quem de mim se alimenta Por mim viverá Então quando você consegue Se alimentar da palavra Quando você consegue Extrair vida e revelação Da palavra E você consegue Entender que você precisa Principalmente ali Na parte do sermão do monte De Mateus capítulo 5 A Mateus 7 Se você conseguir buscar Viver Aquele sermão do monte Amar o teu próximo Não mais como a ti mesmo Mas como Cristo Amor dando a vida Por nós E nós tentando aprender A dar a vida Pelos irmãos Aí o Senhor vai abrindo Vai abrindo Vai abrindo E as ministrações Que temos hoje Na minha época Eu sempre gostei de congregar Eu sempre gostei Nada substitui O calor humano Então assim Se você mora perto Da sua congregação Se você mora perto De um lugar Que tem a ministração Invista Invista em estar Em comunhão com o corpo Porque uma lâmpada Sozinha em casa Ela ilumina pouco Mas várias lâmpadas Unidas em comunhão Elas iluminam muito mais E as vezes o Senhor Ele quer usar O corpo de Cristo Para te edificar Nem sempre tudo Que você vai receber Vai vir direto No teu íntimo Quem falar isso Eu creio que vai estar Grandemente equivocado Então você precisa Da comunhão do corpo Você precisa do presbitério Para que? Para que você aprenda A dar e receber É óbvio que não devemos Ser guiados por homens A não ser que sejamos Crianças Porque ninguém larga Um bebê para mamar Sozinho Você vai amamentando A criança até Determinado período Mas todos nós Precisamos chegar A uma maturidade espiritual Porque se a gente Não amadurecer na fé Através do negar A vida da alma O que vai acontecer? Você vai se tornar Dependente de homens E eu lembro também Que o próprio Monserge Dizia assim Um dia eu tropeço na fé Quem vai estar no espírito Para me levantar? Entende? Então a gente precisa Depender primeiramente Da cabeça Que é Cristo E depois Da congregação Como corpo Mas a gente Tem que entender Que primeiro A gente tem que se alimentar Da palavra E depois a gente Tem que ter comunhão Com o corpo de Cristo Porque se você Depender do corpo de Cristo E não ter comunhão Com a palavra Não deixar o Espírito Santo Que habita no teu Espírito humano Te preencher As faculdades da alma Mente, vontade, emoções É muito Perigoso Você tropeçar logo Ali na frente Por quê? Porque você Vai estar apoiando A sua fé A líderes E não A o Senhor E aí se tu não tem Uma experiência prática Tu não vai ter No que te segurar Então tudo que a gente Vai se alimentando Tudo que a gente Vai escutando A gente precisa Experienciar E que lugar melhor Para experienciar Cristo Do que no corpo Para ser um pouco quebrado Para entender O real sentido Da palavra De toda a visão Que o Senhor tem Do corpo de Cristo Irmão A gente já está quase Chegando ao final Mas eu queria que tu deixasse Umas palavras Para quem talvez Que nem tu Conheceu o Senhor Já há muito tempo Tem uma experiência Grande já com o Senhor E que talvez Esteja desanimado Talvez está pensando Que essa palavra Não tem eficácia Que está tropeçando Que irmão Posso deixar umas palavras Para incentivar E quem acompanhou O teu testemunho Eu me lembro Daquela passagem De 1 João Onde o apóstolo Diz assim Filhinhos Se alguém pecar Nós temos Um advogado justo Diante do Pai Que está ali Disposto a ouvir A nossa confissão Um coração Compungido e contrito O Senhor não rejeita E tem outra passagem Que diz Quem é Que possa adicionar Essas próprias faltas Então Clamor Senhor tropecei O maior O maior problema Do crente Que entra apostasia Fala por experiência própria É a seguinte A gente fica com medo De perder uma imagem Que nunca existiu E o maior defeito Das criancinhas em Cristo Porque Paulo exertou Claramente 1 Coríntios capítulo 3 A venda entre vós Ciúmes e contendas O que é contenda? É divisões no corpo Se você não aprendeu Ter comunhão Com os teus irmãos E se você fica fazendo Facções na obra O que significa facções? Você fica montando panelinhas Eu gosto desse grupinho aqui Ah, eu gosto daquele grupinho ali Se você não aprender Ter comunhão com o corpo Como todo Que é preservar a unidade Provavelmente Você vai tropeçar Então, irmãos Assim, ó Não criem expectativas no reino Todo aquele que quiser viver Piamente em Cristo Vai ser perseguido E a perseguição Não vai ser dos de fora Vai ser dos de dentro Se Jeremias Tivesse desistido De Israel Quem profetizaria Para o povo? E se não houvesse profetas Como é que Deus Executaria a sentença? É evidente Que vai haver perseguições Mas todos nós Somos crianças em Cristo E estamos num processo De amadurecimento Onde o único O único fruto Que vai edificar o reino É o amor E através do amor Vem a unidade Vem a benignidade Vem o domínio próprio Então, quanto mais Eu aprendo a perder O meu eu Por amor Ao corpo de Cristo Quanto mais eu entendo Que daqui Eu não vou levar Nem meu corpo físico Mas eu preciso Ter esperança No Senhor Mais ele vai Te ajudar E te preencher E você vai tropeçar Até o último dia Paulo disse Eu tenho um espinho Na carne Três vezes pedir ao Senhor Então, irmãos Quando você acha Que você está no caminho Desconfie Desconfie Por quê? Porque quando você é fraco É aí que você é forte Quando você é pequeno Quando você pensa assim Ah, eu não sou mais digno De estar congregando Eu não sou mais digno De estar na obra É nesse momento Que Deus olha Para o teu coração E diz Agora eu te quero Moisés Ele tentou na força do braço Libertar Israel Matou um egípcio Tanto que lá Na epístola de Judas Diz que o arcanjo Miguel Defendia o corpo dele Contra Satanás Então, quer dizer Ele tinha pecado de sangue Ali nas mãos Depois ele tentou Apartar uma briga Entre hebreus Varões, vocês são irmãos Porque brigam entre si E aí um olhou para ele E disse Mas quem é que te constituiu Justo sobre nós Vai querer me matar Igual o egípcio E aí quando Moisés Ficou lá Quarenta anos Cuidando dos cabritinhos De Getro Que ele já era pesado No falar Quando ele já era um velho Que pensou Eu não vou libertar Povo de Egito Coisa nenhuma Por mim Que fiquem tomando chibatada Naquele momento O Senhor olhou para o coração E disse, agora eu te quero Moisés Aí Moisés Agora eu não quero mais Não, agora eu vou te usar E foi o varão mais manso da terra Então irmãos Assim, não se preocupem com obras Se preocupem a terem frutos Porque todo ramo ligado nele Que produzir fruto Ele vai podar Dói podar, né? Ele vai podar para produzir mais fruto Mas se não tem fruto Vai ser cortado E lançado ao fogo E ali é verachorranja de dentes Então assim, irmãos Enquanto a gente ainda respira Isso é o que o Senhor fala comigo Enquanto a gente ainda respira Ainda há esperança Nós vivemos na era da graça Na era do perdão do sangue Do cordeiro Deus não olha para os nossos pecados Olha para o sangue Derramado na cruz do Calvário E compete a nós agora Cumprir Mateus 16, 24 Negue-se a si mesmo Dia a dia Estou em sua cruz E me siga Pois quem procurar salvar Sua vida carnal Infelizmente perderá Mas quem perder a vida Por amor de mim Herdará a vida eterna Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano Que Deus tem preparado Para aqueles que o amam E quem é aqueles que o amam? Quem tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Então Que venhamos apenas a frotificar E não nos preocupar Com aparências Porque o único Que tentou ser especial Foi expulso dos céus E lançado nos infernos Amém? Então fica a dica Perseverança Se mantém no Senhor Tropeçar a gente vai Mas fica perto de Cristo Que ali é a tua chance De voltar a estar presente No corpo de Cristo E a continuar crescendo Irmão, muito obrigada Por contar o teu testemunho Contar uma parte só A gente não ficou sabendo de tudo Mas que já edificou muito A mim e também Aqueles que ouviram Muito obrigada Amém É honra em mim, irmã Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Que acompanharam o Janel do Céu Até aqui TV Menorá apresentou Janela do Céu Janela do Céu Tchau 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 Tchau